Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo a respeito deste item que eu faço Lembrando que eu tenho um canal mais específico para esse tipo de coisa que é o canal feito de madeira Então se vocês quiserem estar visitando Para quem conhece ou já viu, isso daqui é uma catapulta, ok? Então se chegou até o vídeo porque estava precisando de um item semelhante a esse Eu já vou estar deixando o contato de e-mail que vai aparecer aí, que é o feito de madeira Arroba gmail.com E também o código de referência que deve ser mencionado se você tiver interesse Então entre em contato e menciona o código de referência que no caso é o REF 021 deste modelo Entre em contato que eu passo mais informações de como adquirir Então aqui eu vou estar falando das características básicas deste modelinho É o seguinte, na questão de comprimento, largura Ele tem aproximadamente 30 de comprimento por 20 de largura Sendo que se considerar o bracinho de lançamento seria mais ou menos 35, 37 de comprimento Então é uma catapultazinha que oferece múltiplas variáveis de lançamento Então, uma vez que você engatilha ela aqui, por assim dizer Você pode alternar aqui através dessas furações O lançamento Fazendo com que o lançamento do objeto seja feito mais para cima ou mais para frente E outra possibilidade também é de potencializar o disparo Já que ele é feito através do impulsionamento aqui por estes elásticos Então uma vez que você queira potencializar este lançamento Você precisa adicionar mais elásticos Então você passa um por dentro do outro Passa pelo bracinho E prende eles aqui Tanto deste lado quanto deste outro lado Nas travinhas Ok? Então você pode potencializar E você pode alterar o ângulo de lançamento Então isso daqui pode ser considerado um brinquedo Mas também é utilizado muito em trabalhos de física Que associa Física associada a matemática Ok? Que associa Alternância de variáveis No resultado que se obtém Então, por exemplo Você faz um lançamento aqui E estabelece a distância Altera aqui Faz outro lançamento E estabelece a distância E assim por diante Então basicamente era isso O e-mail de contato está aí Também tem um código de referência Se vocês tiverem interesse Entre em contato Lembrando Visita lá o canal Se gostar Se inscreve também E também Se gostou do vídeo Dá um joinha E se inscreve neste canal Em breve eu estarei postando mais vídeos Falou?